A cantora e atriz cubana Camila Cabelo, de 24 anos, virou um dos assuntos mais comentados na internet após um de seus dançarinos, Dylan Pierce, pintar o rosto e o corpo para escurecer a pele, prática conhecida como blackface, em uma apresentação ao talk show de Jimmy Fallon. Na performance, inspirada no país natal da artista, Camila cantou seu novo single Don't Go Yet e internautas perceberam a diferença do tom de pele de Pierce em fotos publicadas nas redes sociais e durante o programa. Ela anunciou sobre o caso, afirmando que se tratava de um homem branco com um terrível bronzeamento artificial laranja. Nós, propositalmente, tentamos reunir um grupo multicultural de performers, a expectativa não era que todos na performance precisassem ser latinos. Então, a questão não era tentar fazer com que todos parecessem latinos também, disse ela. O objetivo era tentar fazer com que cada pessoa parecesse um personagem dos anos 1980, assim como no vídeo, incluindo um cara branco e um péssimo bronzeamento artificial laranja, finalizou Camila. O nome da cantora chegou a ocupar o segundo lugar nos assuntos mais comentados no Twitter, com internautas fazendo críticas a ela e sua equipe. O que é que seine opinião é замечada? O nome da cantora belongs methodical. E aí